Bom pessoal, fui chamada para poder participar de uma reunião com os caminhoneiros que estão aqui na BR-364 em Jiparaná. Fica decidido nesse dia 8 de setembro de 2021 que os caminhoneiros de Jiparaná aderem à greve passiva. Será permitido apenas cargas vivas, alimentos perecíveis, ambulância e também polícia, porque a gente não pode esquecer que essa é uma manifestação, um protesto da direita. Então nós fazemos realmente tudo direito. Não vai passar mais ônibus nem veículos de passeio. Então avise os amigos e os familiares, 6 horas da manhã deste dia 9, o fechamento passivo da BR-364.